Olá, tudo bem? Aqui é o Newton para mais um vídeo e eu tenho novas notícias ruins que foram reveladas pela Riot para o novo passe bênção do inverno e umas atualizações que eu queria comentar com vocês, pois muita gente estava com dúvida. Então se puder deixar o like e se inscrever no canal, eu agradeço bastante o seu apoio e é o seguinte, esclarecendo uma dúvida sobre o resgate e farm do passe do Mundial feito pelo Corpse Waifu. Fim do farm de emblemas, 28 de novembro às 4h59 da manhã, do dia 28 de novembro até 4 de dezembro, você pode comprar o passe, resgatar os emblemas farmados e gastar todos os emblemas antes deles sumirem para sempre no League of Legends. Pergunta que ninguém fez, mas que eu sei que sempre alguém tem essa dúvida. No mostrador eu parei no marco 55 e só tem 1800 emblemas para resgatar. Isso significa que só tinha como farmar além dos 55 se eu tivesse comprado o passe? Não, você continua farmando mesmo sem ter o passe. Perceba que nesse exemplo temos 3000 de experiência excedente, 400 XP igual ao marco do passe, então ao comprar o passe, esse jogador vai para o nível 62, ou seja, 1800 emblemas mais 140 da experiência excedente, você vai conseguir resgatar 1940 emblemas. Lembrando que o farm de emblemas desse evento do Mundial, como eu expliquei para vocês, acaba no dia 28 de novembro. Já falei sobre isso, mas vale lembrar para alguma pessoa que está sem saber, as cromas da LPL vão sair da loja no dia 28 de novembro. Onde está escrito aqui outubro, leia novembro. Comprar a croma dá o ícone de brinde. Lembrando que essas cromas provavelmente nunca mais vão voltar e vão ser raras. Os conteúdos da Vayne Ladra de Almas também vão sair da loja Mítica no dia 28 de novembro. Todo o resto da loja Mítica será atualizado no dia 6 de dezembro. Se você quiser saber quais skins e cromas vão chegar, eu já mostrei nesse vídeo que está no formato de card e na descrição. A cápsula Revelação, que custa 750 RP e dá 3 fragmentos de skin, sairá para sempre da loja no dia 30 de novembro. Lembrando que a skin do Eco Revelação é exclusiva dando sorte, 1% de chance na cápsula, ou 100% garantida abrindo 30 cápsulas, o que vai custar 22.500 RP, 525 reais. Todas as skins mundial campeonato de times campeões mundiais vão sumir da loja no dia 4 de dezembro. Até quando será possível comprar os ícones de 550 RP que dão borda para Coven, Half Steel, os ícones de redes sociais, Ernest e o Duo da Half Steel? Tudo isso vai sumir da loja no dia 4 de dezembro. A fonte de tudo isso é um ticket que eu mandei para a Riot. Se tiver errado, então o suporte que me deu a informação errada de quando todos esses conteúdos vão sumir da loja para sempre. Recentemente eu expliquei em um vídeo que ícones mais cromas raros por 300 emblemas podem voltar quando um passe se repete no LoL. Exemplo, se tiver passe projeto, então a Riot pode voltar por 300 emblemas as cromas raras mais ícones de projeto. Em 2022, por exemplo, as cromas raras de Florescer Espiritual voltaram no passe Florescer Espiritual Mundial 2022 por 300 emblemas cada. Comparando os ícones mais cromas raras por 300 emblemas desse passe Benção do Inverno 2023, você pode perceber que é a mesma cor de croma das skins de 2022. Uma cor meio que de Natal. Por isso existia muita chance dos ícones mais cromas raros antigos de Benção do Inverno 2022 voltarem nesse novo passe para a compra por 300 emblemas em 2023. A novidade da vez é que a Riot revelou novas notícias e atualizações ruins para o passe do LoL nos arquivos lá do PBE. Julex Gameplays confirmou que não teremos a volta de nenhum ícone mais croma rara nesse novo passe Benção do Inverno. Infelizmente, não vai dar para pegar essa croma super bonita da Zoe. Vale lembrar que não foram as primeiras atualizações ruins. Dias atrás, a Riot mudou os arquivos do PBE fazendo um pequeno leve nerf na duração do farm do passe, que antes estava 32 dias, agora está apenas 28 dias, menos de um mês para a farm de emblemas. Data de chegada do novo campeão Huawei, mais novas skins, mais passe Benção do Inverno, mais Modo Arena, dia 6 de dezembro. Data em que o passe encerra, 2 de janeiro. Deixa aqui um comentário para ficar sabendo se você está hypado por esse novo passe, mesmo com essas notícias ruins. E se gostou do conteúdo, deixa aquele curtir e se inscreve. Vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu!